Olá, eu sou o Arthur, faço parte do grupo de transformação digital do IPT. No nosso primeiro desafio de transformação, o objetivo é medir o conteúdo de uma bureta. E algo que surgiu foi utilizar o som para fazer essa automação. Então, quando emitimos um som dentro do tubo, dependendo da frequência desse sinal, que aqui é representado no primeiro tubo pela curva azul, as ondas sonoras refletidas dentro dele se sobrepõem, resultando de uma maior intensidade sonora, como mostrado na segunda figura. Nesse momento é que ocorre a ressonância sonora. A ocorrência desse fenômeno vai depender também do tamanho da coluna de ar. Para nosso desafio, o tamanho dessa coluna será variado em função da quantidade de água presente no tubo. Então, de repente, se utilizarmos, fazer uma variação da frequência do som dentro do tubo, algo mais ou menos parecido com isso. Claro que não vamos usar uma flauta para fazer isso. Então, a solução proposta é utilizar um pequeno fone de ouvido mesmo, desses baratinhos que você compra por R$10 até, e colocar um microfone em cima. E assim, através de um software, que vai gerar a forma de onda e medir ao mesmo tempo, achar o pico de ressonância e correlacionar esse pico com o conteúdo dentro do vidro. Bem, fizemos alguns experimentos que eu vou apresentar para vocês. Bem, este é o software. O legal é que ele roda diretamente no navegador. Então, eu vou passar depois o endereço, para que você possa acessar a internet. O nome dele é Hermeto, em homenagem ao músico Hermeto Pascal. E aqui, esse gráfico que você está vendo se mover, é o espectro de frequência do que ele está medindo. Esse botão é o gerador. Então, ele está aqui variando de 0,05 Hz, o passo. Ele vai fazendo essa varredura em torno de 600 a 800 Hz, mais ou menos. Usando essa seringa, eu vou pingar, pingando o líquido aqui nessa bureta. Ele vai detectar qual frequência que foi encontrada a máxima amplitude, que é onde ocorre a ressonância dentro do tubo. Quando ele termina um ciclo de varredura, ele vai mostrar um espectrograma, certo? Ele vai mostrar em um único gráfico, para todas as frequências que estão dentro desse range de varredura, qual a amplitude do sinal. Basicamente, quanto mais próxima de azul a cor, menor a intensidade do sinal. Quanto mais próxima de vermelho, maior a intensidade do sinal. Então, vamos ver o experimento agora. Após a coleta dos dados, vamos fazer um ajuste de curva para a bureta. Então, passando o mouse aqui em cima das marcações, eu consigo ver qual a frequência correspondente. Então, sabendo qual a relação de frequência com volume, eu preencho essa tabela. E com isso, eu consigo identificar qual o volume para os outros pontos. O software já me dá um gráfico igual a esse, onde eu consigo claramente identificar aqui a variação de volume ao longo do tempo. Eu acredito que essa solução possa, sim, ser utilizada para medir pequenas variações de fluido. Timei assim, graficamente, que eu consigo detectar variações de 0,005 ml, mais ou menos. O que eu poderia melhorar seria utilizar algum outro dispositivo para fazer o ajuste do fluido. Eu usei essa seringa, que ela tem uma escala não muito legal, eu não consigo fazer um ajuste muito fino. Eu acho que é uma solução bem interessante e é um método nato-intrusivo, né? Você não precisa ficar colocando muita coisa dentro do tubo ou mudar muito as propriedades do ensaio que você vai fazer. Bem, é isso aí. Espero que tenha gostado da ideia. Muito obrigado.